Olá meus queridos, prazer, estamos aqui novamente trazendo mais uma consideração breve, uma análise que nós estamos fazendo aqui nessa série de vídeos, nessa sequência onde nós estamos analisando a personalidade de Jesus na série Imite a Jesus Cristo, e já abordamos diversos tópicos sobre a personalidade de Jesus, a maneira como ele tratava as pessoas, a diferença entre Jesus e os fariseus, os seus opositores, os líderes da nação judaica, os líderes religiosos, os anciãos, aqueles que deveriam, na verdade, ser um bom exemplo para a nação, e na verdade lançava fardos pesados nas pessoas, e por isso Jesus dizia que eles andavam, ele sentia pena das pessoas, porque elas andavam para lá e para cá como ovelhas sem pastor. E aí os fariseus vendo a maneira como Jesus tratava as pessoas, que era totalmente diferente, o oposto deles, refletindo assim a personalidade de Deus, do Criador, o principal Deus adorado pelos judeus, é o Deus adorado pelos judeus, o único Deus adorado pelos judeus, conhecido por nós, mas pela pronúncia Jeová, por outros, por Yavé, Javé, tanto faz. O importante é sabermos que estamos nos referindo ao Criador, o Criador do Universo, o autor das escrituras sagradas, cujo tetragrama são aquelas quatro letrinhas, yode, re, val, re, que não sabemos exatamente qual é a pronúncia original. Por isso nós usamos a mais convencional, que é Jeová. Mas não é pecado você usar Javé, Yavé, Yahu, se preferir. Então, continuando aqui com as implicâncias dos fariseus contra Jesus, que eram os principais opositores de Jesus, nós temos mais um detalhe, e na maioria das vezes, quando eles implicavam com Jesus, essa implicância se dava com relação ao sábado, a observância do sábado, onde eles tinham um entendimento totalmente exagerado, carnal, a respeito da lei, dos preceitos da lei. Jesus não desobedeceu a lei, não cometeu nenhum pecado. Portanto, todas as coisas que Jesus fez, e é isso que nós precisamos prestar atenção, não constituía uma violação da lei. Então, caso Jesus fizesse algo no sábado, caso Jesus ajudasse alguém, protegesse uma pessoa, curasse um indivíduo, em nenhum momento Jesus estava violando a lei. E ao observar o exemplo dele, nós podemos entender o que que constitui realmente uma violação da lei que Deus deu à nação de Israel, ou da lei que está contida na Bíblia. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que é a base dessa nossa série, e vale a pena lembrar aqui nesse momento, já nos garante que Jesus em nenhum momento, apesar das acusações dos seus opositores, violou a lei. Diz assim a Bíblia em Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Por quanto para isto mesmo fostes chamados, pois Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir-des os seus passos, o qual não cometeu pecado algum. O apóstolo Paulo mencionou que a lei serviu para nos mostrar o nosso pecado. Sem lei não há pecado. Como assim? Se você não tem uma placa que diga que ali é contramão, caso você vá para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, você está violando qual placa, qual lei de trânsito. Não tem nada que indique, não tem uma lei ali que determine que transitar ali da esquerda para a direita seja contramão. Então, nesse sentido, de forma bem simples e básica, assim como se não houvesse leis dizendo isto é certo, isto é errado, isto é crime, isto não é, como estabelecer que alguém cometeu algum crime se não tem um preceito de lei, não tem uma base? Portanto, a lei serviu para mostrar aos israelitas que eles precisavam de remissão, eles precisavam pedir perdão, eles precisavam ter alguém que intercedesse por eles. Daí foram feitos os arranjos, os holocaustos, os sacrifícios de animais, que eram um paliativo e tudo aquilo representava o sacrifício principal, que era o sacrifício que Jesus faria com o corpo perfeito para dar em lugar do corpo perfeito que Adão perdeu ao pecar. Então, Adão, perfeito, cometeu o pecado, introduziu a humanidade no pecado e na morte. Jesus, com o corpo perfeito, sem pecado, pela sua morte, está tirando, está dando a oportunidade da humanidade sair da condição de pecado e de morte. E a Bíblia diz, então, aqui no texto, no 22, 1 Pedro 1, 1 Pedro 2, versículo 22, o qual não cometeu pecado algum e nenhum engano se achou em sua boca. Portanto, caso Jesus curasse pessoas no sábado, fizesse qualquer coisa no sábado, em nenhum momento suas ações constituíam pecado. E dá para entender, então, se eu imitar o exemplo de Jesus, estarei cometendo pecado? É óbvio que não. Então, o que aconteceu? Vamos lá, Marcos, capítulo 2, versículo 23, em diante. Certo sábado, passando ele pelas plantações, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram. Então, imagine, os fariseus viviam atrás deles, olhando, assim como muitos fazem, muitos que veem os servos de Deus tomando ações, ensinando a palavra, falando as coisas, eles ficam atrás, rastreando, igual ratos, para apontar as falhas. Então, assim, os fariseus estavam lá, observando, estavam atentos ao que Jesus estava fazendo. E aí o que aconteceu? Os fariseus lhe disseram. Vê como fazem no sábado o que não é permitido, do ponto de vista deles, com uma visão totalmente envolvida na letra da lei, assim, de uma forma sistemática e rígida, no que a lei dizia, que a lei dizia em Êxodo 20, versículo 8, e vamos lembrar? Num dos Dez Mandamentos, Êxodo 20, versículo 8, diz assim. Os Dez Mandamentos estão em Êxodo, capítulo 20. E o do sábado está no versículo 8, que diz. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A lei só diz isso. Só diz que você deve santificar o dia de sábado. Mas os fariseus acrescentavam fardos, acrescentavam normas, principalmente aquelas que vieram fazer parte do Talmud, colocando detalhes, por exemplo, quantos quilômetros, quantos passos alguém poderia dar no dia de sábado que não constituiria um trabalho. Qual o peso que ele poderia carregar no dia de sábado e em determinada distância que não infligiria o sábado? Aí eles mesmos criavam as regras deles e eles mesmos criavam meios de burlar suas regras. Exemplo. Determinado rabino comentou um detalhe. Eles, por exemplo, saírem de uma casa carregando um peso e ir para outra casa era trabalho. Para evitar esse problema, eles criavam tipo varandas cobertas que interligavam uma casa na outra e então dava a impressão que eles estavam na mesma casa. Assim, eles poderiam carregar o peso de uma casa para outra, tecnicamente eles estavam na mesma casa. Ou seja, eles mesmos criaram a regra e eles mesmos estavam violando a sua própria regra, burlando, né? E aí eles observaram Jesus e os discípulos colhendo espigas. E aí eles disseram isso. Vocês não... Vês como fazem no sábado o que não é permitido? E ele lhe disse... Olha o que Jesus respondeu. Ele lhes disse... Estou lendo aqui na tradução Alphalete. Mas eu vou colocar aqui na tela a versão King James. E ele lhes disse... Nunca lestes o que fez Davi quando teve necessidade e sentiu fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, dos quais não era permitido comer, senão os sacerdotes, dando também aos seus que com ele estavam e acrescentou. Antes dele acrescentar, né? Então esses pães da proposição eram um tipo de alimento que só os sacerdotes poderiam comer. Abiatar, que era lá o sumo sacerdote, cuidava da casa onde viviam lá os sacerdotes e tinha esses pães sagrados. Davi chegou com seus homens, naquele período que ele estava fugindo da perseguição do rei Saul, e comeu esses pães e deu também para os seus... os homens que estavam com ele. Do ponto de vista dos fariseus, Davi cometeu uma infração gravíssima, né? Mas Jesus disse que ele fez isso e acrescentou. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o filho do homem é senhor do sábado. Jesus mostrou aqui que ele tem autoridade. Ele veio para cumprir a lei. Ele estava cumprindo a lei. E mostrando com isso que o valor da vida humana, o valor da vida humana, tanto é que em outras circunstâncias, ele até disse para os seus opositores, qual deles, que vendo uma ovelha, um animal, né? Deles cair no poço no dia de sábado não vai tirar. Eles fariam isso por quê? Porque aquele animal significa carne, significa dinheiro, significa alimento para eles. Custos, tem custos. E aí Jesus pergunta, quanto mais vale a vida de um ser humano? E aí a gente vê essa questão aqui na doutrina do sangue, né? Como, por exemplo, na organização das textas de Mujová, da qual eu fiz parte, onde se diz que você tem que se abster de sangue, embora a lei estabelecida estivesse envolvendo comer como alimento o sangue. O sangue é sagrado. Mas não se fala ali de você usar o sangue de forma medicinal. Em hipótese alguma, a Bíblia está fazendo alusão ali a salvar a vida de alguém utilizando o sangue de forma medicinal. Mas, de forma farisaica, a organização Torre de Vigia faz essa mesma aplicação como os fariseus faziam aqui da questão do sábado. Se nós pegarmos o princípio de Jesus e dizer a lei do sangue foi criada para o homem, nesse sentido aqui ele diz, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Então essa lei do sangue aqui, de comer o sangue e tal, foi estabelecida por causa do homem. E não o homem por causa dessa questão do sangue. O homem tem mais valor do que o princípio ali envolvido, do que a lei envolvida. E Jesus sabia disso. E, portanto, o que ele estava fazendo ali não constituiu uma violação do sábado, da santidade do sábado. Da mesma forma como se uma pessoa utilizar o sangue, caso ela deseje fazer isso, caso ela ache que é seguro e entenda que é o último recurso que ela pode fazer, embora, tecnicamente, hoje em dia existem muitas doenças que podem ser contraídas por meio do sangue, como também por meio de outras formas hospitalares, a mera exposição no CTI já pode colocar você em risco de diversas infecções. Mas aí cabe à pessoa tomar essa decisão. Não alguns líderes religiosos decidirem para a pessoa, como os fariseus decidiam para os outros, o que eles podiam ou não fazer. Essa decisão é entre a pessoa e Deus. Mas, por exemplo, lá na organização Torre de Vigil, uma pessoa é julgada, caso ela decida fazer isso, caso ela decida doar sangue, caso ela decida aceitar sangue. Ela não está comendo, não está violando a santidade do sangue. A vida tem muito mais santidade do que o símbolo, que é o sangue, que representa a vida. Lá no livro de Gênesis, capítulo 9, diz que o sangue representa a vida. E ele deu a Noé todas as carnes para comer, mas exigiria de volta o seu sangue, que fosse derramado ao chão, porque o sangue representa a vida. Mas é natural que em toda carne, mesmo que você sangue o animal, sempre fica resquícios de sangue na carne. Mas ele já mostrou o respeito pelo símbolo quando ele derramou o sangue. Mas uma vida humana tem muito mais valor do que uma vida de um animal. É esse o princípio que Jesus estabelece aqui. E os fariseus, ou aqueles que têm visões farisaicas, não conseguem enxergar os princípios, os princípios por trás da lei. Eles conseguem enxergar apenas a letra da lei. Assim, Jesus demonstra que o pão é tão sagrado quanto o sábado, para esclarecer aí a supremacia do homem em relação à lei do sábado, em relação a qualquer outra coisa que possa ser simbolizada por coisas palpáveis, como o questão do pão no sangue, como o sábado, como, por exemplo, a questão do pão, da proposição citada lá. Então, a distância, né, de caráter, de grandeza espiritual entre Jesus e os seus opositores é praticamente infinita, né? Não tem nem como a gente mensurar, assim, em termos técnicos. Então, vale a pena nós observarmos cada vez mais o exemplo de Jesus e procurarmos imitar o maior homem que já viveu aqui na Terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, o único caminho para a salvação, aquele que nós devemos seguir de perto os passos dele, imitando sua personalidade, imitando o seu exemplo. Foi um prazer considerar com vocês, brevemente, aqui, essas simples observações. Aguardemos, então, os nossos próximos dias. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.